Vai Elba, tá filmando. Então, como eu já havia falado, né, família formiguinha, nós viemos aqui pegar um esterco de gado para colocar nas nossas plantas, mas o senhor disse que os filhos dele tem que comer o melhor dessa terra, e aí ele foi nos agraciou com piquis, encontrou um monte de piquis. Eu não sei se o pessoal aí do Chile, se eles comem piquis, né, mas a Sandra, ela conhece? Ela sabe, ela gosta, né, de piquis. Presta atenção, olha que lindo a nossa paisagem no Brasil, olha que lindo. Você tá no lugar mesmo. Olha que lindo, Sandra, minha paisagem. Não, me desculpe, não tem nada não, né? É, não tem não. Olha, veja bem aqui, olha, é um pé de tomarina, né, e lá são os pés de piquis. Delícia, gente, olha, maravilha. Que delícia, o vento gostoso. Isso aqui é a nossa pátria linda. É a nossa fauna, a nossa flora. Exatamente, nós somos felizes aqui no Brasil, olha que prazer lindo. Também temos fauna, né, Elba, e flora. Olha aí, Sandra, Sandra, quer ver a cor mais linda é os jatobás, pé de jatobás, tá caindo. Aquele jatobás que você bota na boca e passa três dias pra beber água. Bora lá, Elba, vamos. Bora lá. Bora lá à frente. Nossa, e esse é o pé, os pés de piquis, né, Elba? É, os pés de piquis, pré-proteção. Aqui é, ali, ó. Onde que meu esposo vem vindo linda ali, ó, seu bonito aqui é meu esposo, ó. O que que é isso aí, Reinaldo? É, deixa eu ver a sacola aí. Agora que tá começando a cair, Sandra, aqui, ó, e ele já foi dar uma volta, né, Reinaldo? Já, já fui ali. E daqui um dia, daqui umas duas semanas, nós temos piquis demais aqui na nossa régua. É, bacaba também, ó. Bacaba? Bacaba, ali tem um cacho, ó. Que terça-feira eu vim arrancar já. Nós. Já tá pintado, já tá bem... Pronto, pronto, estamos aqui. Aqui é bem próximo da chácara do meu pai. É, bem pertinho daqui, uns oito quilômetros, mais ou menos, é a chácara do pai. Não vamos lá hoje porque esquecemos de trazer a chave. Mas, nós, essa semana nós iremos lá pra fazer um vídeo do nosso lazer, do nosso cantinho do céu. Que maravilha! Olha, nós tava procurando a bosta aqui, né, Elba? É. Ó, deu pra encher os sacos, tranquilo. Espera, vai se importa. Ali estão eles. Agora nós vamos pra casa, almoçar, piqui, pava com tocinho e porco, piqui, arroz, delícia, um franguinho. Eu ainda vou pegar o caju pra nós fazer o suco ainda, lá na chácara do Osmar. Doce. Nós vamos fazer um doce de caju, doce, delícia. Fala que eu não posso mandar pra vocês, né, gente? Mas nós vamos saborear aqui. Quem sabe um dia a gente não se reencontre por aqui e a gente vai deliciar as coisas dessa terra. Tchau, vamos com nós. Bora lá!